Olá, docinhos, como estão? Tendo aqui mais um aviso, dessa vez um aviso de um mini hiato. Não vai ser um hiato muito grande. Bom, hiato basicamente é um tempo de espera que você tem que passar pra ter alguma coisa. No caso, eu vou tirar um hiato, é como se fosse minhas férias, vamos dizer assim. De mais ou menos uma semana a duas. No máximo duas semanas. Quando tiver alguma coisa nova, eu vou avisar pra vocês. Sim, tem um pouco a ver com a escola também. Estamos em novembro já, o começo de novembro, e é o final do meu bimestre. Então tem algumas coisas que eu preciso terminar. E é tudo pra essa semana, eu tenho que terminar logo. E também eu não me organizei muito bem sobre os vídeos ainda. Tem algumas coisas que eu preciso resolver, não só do meu telefone. Tenho meu fone também, eu ainda não arrumei muito bem ele. Vou arrumar um fone, isso vai me ajudar bastante. Eu tenho um fone que eu vou pedir emprestado. Mas com ele, não dá muito bem pra gravar a vida. Eu quero comprar um novo logo. Até porque já acabou a série de Skull. Eu vou ter que passar outro jogo pra jogar. Eu já tenho um jogo planejado, mas eu vou começar a gravar depois. Os vídeos do fim de semana também não deu pra fazer, porque eu tinha que fazer outras coisas de escola. Algumas coisas que ficaram pendentes. Hoje é sexta-feira, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E a escola é a minha vida bem primeiro. Então eu tive que fazer coisas da escola. E se eu tentar fazer alguma coisa agora, vai ficar muito puxado. E pode acabar dando errado. Então é melhor logo desistir, logo tirar um tempinho. Porque fica todo dia, toda semana dando aviso assim. Ah, eu não consegui, sei lá o que. Bora dar um tempinho logo. Porque pra não desistir pra ninguém, pra não ficar enchendo com linguiça. Enfim, então eu vou tirar esse tempinho durante essa semana. Como eu disse, tem algumas coisas pra fazer ainda. Mais ou menos até a quarta, quinta-feira, vai ter coisa. E depois disso, eu vou pensar no que eu quero fazer no canal. Vai ser mais ou menos duas semanas. Na semana que vem, eu tenho algumas ideias de vídeos, coisas que eu quero fazer. Eu vou fazer com mais calma, fazer direitinho. Vou gravar minha gameplay, pra gente voltar normal. E sobre também o cronograma do canal. Durante a semana, eu vou ter só um vídeo por enquanto. Um vídeo de uma gameplay só. Porque fica mais fácil. Eu sei que o Bimash acabou. E que eu vou entrar em férias. Mas eu ainda não pensei que tipo de jogo eu vou jogar ainda. Vou jogar um jogo de semana. Joguei IPG Maker. No fim de semana, eu vou planejar ainda o que eu vou fazer. Tem uma gameplay especial que eu quero fazer só no fim de semana. E outras coisas também. Eu vou fazer com um pouco mais calma. A partir de quinta-feira, acho que eu já vou estar livre. Livre, entraspa, né? Entendi, livre de coisa pra fazer. Então, eu vou poder fazer coisas pro canal. Mas ainda assim, de quinta pra sábado, pode ficar bem puxada ainda pra fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer a coisa com mais calma pra fazer alguma coisa melhor. Então, semana que vem, não vai ter vídeo ainda. Mas na outra semana, vai. Vou fazer o meu melhor pra tentar fazer uma coisa bem legal. E se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de jogo também, pode deixar aí. Tem um jogo, inclusive, que uma pessoa me recomendou. Não lembro quem foi a pessoa que me recomendou. Mas eu vou trazer ele pra seguir gameplay de fim de semana. E tipo, que é a pessoa que me recomendou. Não se preocupe, eu vou jogar o jogo que você me recomendou. Tá a caminho. Um beijo. E até a próxima semana.